Música Bem vindos a mais chupa do press especial No programa de hoje vamos falar sobre o Marte Mistério Gigante Xanadu Essa aqui é a primeira publicação Da editora Mythos Nesse formato gigante do Marte Mistério De três edições que foram lançadas na Itália Entre Foi entre 95 e Aí vocês fazem as contas Era anual em 2007 2008 Alguma coisa assim Esse na verdade corresponde ao segundo volume O primeiro volume ele está dentro De um ciclo de histórias Arturianas Que vai envolver as lendas arturianas Que eu queria muito que a Mythos trouxesse pra cá Mas são várias edições E que uma acaba sendo Interligada a outra e seria legal Ler todas, acho que são umas 15 edições Que vão tocar Nesse tema das lendas arturianas Então eles pularam direto pra Xanadu Xanadu Vai trabalhar também com a história Do personagem De uma forma A amarrar todas As relações dele Com o Sergei Orlov Que seria o grande Arqui-inimigo Que o personagem tem Infelizmente aqui no Brasil Poucas edições foram publicadas Nesses Desses embates Mas todas elas estão referenciadas Aqui ao longo das 250 páginas Meu roteiro é do Alfredo Castelli Que é o criador do personagem Com os desenhos do Paulo Morales E aqui nessa história Dá pra se dizer que tem muito da essência Arqueológica do Marte Mistéu Mas transformando o Marte Mistéu Num ser bastante desagradável Minha história vai começar Com uma O Marte ouvindo Sobre um Um poema antigo Um poema escrito no final do século XVIII E lançado No comecinho do século XIX Que nunca tinha sido Nunca tinha sido terminado É um dos poemas do Coleridge Que teria escrito em 1797 E que falaria sobre A mítica Xanadu A capital Do império mongólico Bulaikã Que seria cercada De mistérios Fantasia Mistérios fantásticos Magia E todas as questões Todos esses tipos Esse tipo de questão Que a gente vê muito Na construção De Civilizações antigas Perdidas Conhecimentos perdidos Antigos Que a gente está Acostumado A assistir no Discovery Channel E bem As histórias do Marte Mistéu Sempre vão envolver Ou muitas vezes Vão envolver Esses mistérios Completamente Talvez inexistentes Como o Atlântida Emu Talvez Que realmente tenha existido Como o Xanadu O Bulaikã É a capital Do império mongol No século XIII Como eu tinha dito E ela Bem Acabou sendo Abandonada Nos anos de 1400 E alguma coisa Eu perdi as datas Exatas Mas esse poema Do Coleridge De 1790 Veio como se fosse Uma inspiração divina De uma representação Alguém falando para ele Como eram os tesouros Como eram Esses imensos palácios Que existiam No local E bem Todo esse misticismo Que vai ser Cada vez mais Inflamado Ao longo do século Ao longo dos séculos Em especial Do século XIX Depois desse poema Inacabado Ele vai transformar A cidade Do Kubulaikã Numa cidade Muito parecida Com o que a gente Vai ver Em Shangri-La Uma outra lenda De Shangri-La Ou lendas Que vão inspirar As cidades Tanto do Punho de Ferro Da Marvel Quanto Do próprio Batman Que foi treinar No meio do Himalaia Nos Ao longo do seu treinamento Do seu treinamento Lá do Hazal-Goo Então Essas narrativas Vão sendo Trabalhadas E aqui No Marte Mistério Gigante Vai retomar Essas narrativas Como se a cidade Realmente Existisse E ficasse Até No meio Das montanhas Do Himalaia Com vários Caminhos Secretos Que poderiam chegar Em várias partes Através de túneis Misteriosos E labirínticos Chegando em várias partes Da própria Ásia E é engraçado Que como eu disse A revista Essa Marte Mistério Gigante Ela foi lançada Em 96 E historicamente Cronologicamente Dentro da história Do personagem Vai retomar Vários pontos Dos encontros dele Com o Orloff Nesses embates E como eles eram amigos Depois se transformaram Em inimigos A questão das armas Que só funcionam Com eles Mas A cidade de Xanadu Ela no fim Foi realmente Descoberta Como um sítio Arqueológico No final Dos anos 2000 Tanto que agora Desde 2012 Ele foi tombado Como patrimônio Da humanidade Pela Unesco Então é possível Visitar As ruínas Dessa cidade Mítica De Xanadu Ela é Menos mítica Do que a gente Poderia imaginar Ela também Não fica no Malaya Fica no meio Da Mongólia Mas Existem Essas Intersecções Muito interessantes Nas histórias Do Marte Mistério Com a própria Realidade Enfim Na revista Ela vai começar Com essa Declamação Alguém está Declamando O poema Para o Marte Mistério Depois entram Pessoas Com armas Na casa Do Marte Mistério Matam O declamador Quase que matam O Martin E durante Uma grande parte Essa história Se passa muito Através dessas Memórias Do Marte Mistério Porque ele Quase que morre Mesmo Ele tem Na verdade Ele até morre Por alguns Por alguns minutos Consegue ser Ressuscitado No hospital Talvez com a ajuda Desse místico Que ajudou ele E que deu Uma das armas Para o Marte Que é o Kuch Rumi Um guru Que ajudou Tanto o Marte Quanto o Sergei Quando eles eram Mais jovens E aí ao longo De muitas Da primeira metade Pelo menos A gente acompanha A história De Xanadu Em três Em três narrativas Em três Continuidades Ou quatro As memórias A gente pode Pode dizer Um Marte O presente Com um Marte Bastante Irritante Ele realmente Está irritante Ele irrita todo mundo Até o leitor Porque ele está Amargo Ele perdeu A capacidade De andar A mobilidade Que ele tinha Uma das principais Coisas Para o tipo De trabalho Que ele Propõe As aventuras Que ele faz E isso tornou Ele um personagem Completamente amargo É justamente As memórias Que são despertas A partir De um Um bilhete Enviado Pelo Orloff Que ele vai Começar a investigar O seu próprio passado Ser Questionado Pelos seus amigos Por outras pessoas E isso vai Trazer Um pouco De vida Nova Para o Marte E fazer ele Continuar Querer Cada vez mais Se superar Nessa dificuldade Que ele está passando As outras duas linhas Se passam justamente Na cidade De Xanadu Que para eles É conhecida Tem outro nome Que é a cidade Onde eles foram A cidade que eles foram Treinar No Tibete Essa aqui é a parte Onde eles estão recebendo As armas Do guru Né Desse Kuchumi Tem uma outra linha Que é o presente Da cidade De Xanadu Que está sendo atacada Por pessoas misteriosas Os monges Estão se defendendo Com magias De ilusões E o lugar nenhum Que é essa organização secreta Que guarda Vários Vários elementos Que o próprio Marte Acaba descobrindo O universo do Marte Mistério É aquela teoria da conspiração Que gera a teoria da conspiração Que gera a teoria da conspiração O Elsewhere É justamente A instituição Governamental Dos Estados Unidos Que guarda Esses segredos E pesquisa Sobre a existência Ou não Dessas Desses lugares Míticos Dessas coisas Míticas Olha um pouco Da instalação O Elsewhere Ele inclusive Não aparece apenas No Marte Mistério Aparece também No Nathan Ever E teve uma participação Em alguns momentos Já comentei sobre ele No Zagor Amarrando toda a cronologia Desse imenso universo Que é o universo Da Sérgio Bonelli Enfim Marte Mistério Gigante Ele é uma história Xanadu em específico Ele é uma história Que eu como leitor do Marte Gostei muito Que mesmo sem ter conhecimento De todas as passagens Que é mostrada Ao longo dessas 250 páginas Existe uma narrativa Muito boa Proposta Tanto pelo Castelli Quanto pelo Paulo Morales Que vai retomar Esses vários elementos De uma forma A criar uma narrativa única Então Eu que não li várias Dessas histórias Porque nem foram publicadas No Brasil E leitores Que nunca leram O Marte Mistério Talvez gostem Da história E da mesma forma O Xanadu É considerado Uma das melhores Histórias escritas Lá na Itália Porque mesmo fazendo Todas essas retomadas Que a gente poderia Falar de encheção De linguiça De flashbacks É uma retomada De uma forma amarrada Que é muito difícil De você encontrar Um roteirista Fazer todas essas amarras Sem se tornar chato Sem se tornar repetitivo Então ela funcionou Também na Itália Mesmo com os leitores Conhecendo toda a continuidade É interessante O Castelli Ele é muito bom Roteirista E por isso Que ele tem Esse domínio total Além de conhecer Muito bem O personagem Que ele mesmo criou Enfim Nessas idas e vindas Espero que vocês Tenham gostado E consiga ter passado A sensação de leitura Do Marte Mistério Xanadu Como eu disse Eu acho que Existe pontos de ação Ao longo da narrativa Mas a principal O principal Força motriz De Xanadu É a descoberta De uma nova história E das Imensas Dos imensos segredos Da humanidade Que estão sendo amarrados Dentro de uma única linha Enfim Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chapéu do Presto Facebook Me sigam no Instagram No robopresto Gaudio E comentem Se vocês leram Ou não leram O Marte Mistério Gostam do Xanadu Ou não Tem também O Fortaleza Quântica Que é um podcast Onde eu e amigos Meus A gente conversa sobre filmes Séries, quadrinhos Faz entrevistas Procura no Spotify Ou no Courage E o link da Amazon Qualquer compra No link da Amazon Ajuda muito o canal Eu vou ficando por aqui A gente se vê No próximo episódio Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos